Ah, você acabou de fazer? Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, meu amigo. E aí, meu mano alfa, como você está, irmão? Você está bom, velho? Fala pra nós. Manda a vida, meu parceiro. Só curtindo? Vamos lá, rapaziada. Mano, querem que eu faça... Eu faça cura e o resto faça dano? Mano, faz cabaça, velho. Certo. Vai ser da hora, eu acho. A gente está fazendo a brincadeirinha aqui, gente. Como não tem ranqueada, a gente vai testar e jogar só com... Com quatro... Quatro suporte e um tanque, tá ligado? Só pra ver se vai ficar legal. Acho que sim, né? Não tem segredo. O deckzinho está aí, ó. Pra quem quiser. E aqui eu vou fazer reju, mano. Reju e age, velho. 5, 4, 3, 6, 2, 1. Você definitivamente tem um braço. Pois é, Gui. Tá trição, né, mano? É, tem demais, irmão. Vai, velho. É, alguém vai ter que avançar neles lá. É, alguém vai ter que avançar neles lá. Isso, eles teriam que sair embora. Isso é melhor. É, pai. Os papai é bom o time inteiro fazer reju. Pip matou o dele. Estou chegando, estou chegando. Você quer jogar R.O.P, hã? Você quer jogar R.O.P, hã? Ataque-se! O que é isso? Eu fiz nada disso! O mundo está morto! Você vai morrer agora! O mundo está morto! O mundo está morto! Muito obrigado! Você está vindo comigo! Me ajuda! O mundo está morto! O poder do abismo! Você não pode me resistir! O mundo está morto! O mundo está morto! Os inimigos está mortos! O poder do abismo! O poder do abismo! Os inimigos estão mortos! Os inimigos estão mortos! Fora o Пол? O poder do abismo! Mas eu vou me chamar de uma forma aqui! Eu vou me chamar de um.. Com o outro. Nosso, estamos corrigidos! Que os inimigos está mortos! Você vai me chamando de um cara! Você é um ataque! Eu vou procurar a sua cura na próxima vez. Sua espalda da minha corda está segurada. Venha, tenta o que é meu! Você não pode resistir a mim. Eu não vou dar uma cruz! Para destruir as paredes entre os rios, eu vou destruir tantos corpos que eu tenho! Ha, 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 ha... Por que você... O poder de Fio Brasileiro vai governar esta terra. Sabe de brincadeira, meu xuxo. Sabe de brincadeira? Sabe de brincadeira? Obrigado, Gui. Boa sorte, Gui. A terra do Real é com o que? A terra do Real é com o que? É muito divertido! Vamos fazer isso! Uma build dos instaláveis? Interessante, mano. Uma build dos instaláveis é interessante. Imagina, mano. Iowyn, Grok, Nara. Vamos capturar pontos em 15 segundos. Muito bem! Cinco, quatro, cedo, cedo... ...e outra para a senhora. E aí que proteção arcana, gente, pra quem não sabe reduz o tempo que o shift da Nyx cai, tá ligado? Bizarro, né, esse funcionamento. Mano, botar no Regraud. Tirei esse tempo do Regraud, mano. 11 em conjunto. Bela ulti, deu pra matar ele. Tirei esse tempo. Você definitivamente tem um braço. Brate contra meu corpo, Wai. Tirei esse tempo. Tirei esse tempo. Tirei esse tempo. Lent. Lent show em um bom dia. Você não pode resistir me. agora você está perdido não Eu volto para você! Objetivo, tá ligado? Parece que vai vir em fuga Ah, quase zero bot, 100% O cara não morro, velho Já regou as pregas É, ele já foi, mano Não é skill de fuga do Strix É, mano Tipo, é porque O veneno tava acertando, tá ligado? Por isso que eu sabia onde ele tava Mas ele teria fugido ali Como ele é um boneco de longa distância A invisibilidade até que funciona melhor, tá ligado? Eu acho que o Corvus é 100% ótimo Eles que fazem isso, ultem num Mano Mano, eu vou ficar parado aqui Vou deixar vocês só me curando, velho Pra ver Você não pode resistir a mim Espírito, nos acompanha! Descobre Como ele vai caminhando! É isso mesmo De novo Eu sou churro E não pode resistir Mas ele não pode fazer mais O que você solou todo mundo é sacanagem, né? É, aí tá de brincadeira. Mano, achei que ia morrer, velho. Mas não é possível, velho, que eu matei ela aí, mano. Ela é muito forte, né, Alpha? A Nyx é muito forte. Mano, na moral, velho. Caraca, cara. Sabe o que é?